Bem gente, hoje vou fazer um vídeo meio longo, mas eu queria que vocês tivessem paciência, porque eu quero fazer uma linha do tempo. Parece que hoje, com muita tristeza, eu que sempre defendi e continuo defendendo essa instituição que eu acho tremenda, né, importante para o Brasil, que é a Polícia Federal, que é uma de grandes CPIs junto com a Polícia Federal. Mas hoje consigo imaginar que tem um departamento que foi feito para criar fumaça e um outro departamento, né, que foi separado exatamente para Adélio Bispo, PCC e Jair Bolsonaro. É incrível, eu poderia falar uma série de coisas aqui, de cortinas de fumaças criadas, de coluio com a velha mídia, para poder acobertar as desgraças que esse desgoverno, desse descondenado tem feito com o Brasil, da sua economia, do desrespeito às pessoas, tripudiando em cima do Rio Grande do Sul, uma série de coisas, uma série de viagens, dinheiro público gasto, dinheiro público jogado fora e o país desandou. Bom, nós estamos vivendo dentro de uma ditadura. Agora, a esperança é que se tenha um judiciário que se mantenha como juízes, né, como Suprema Corte e que não use a Polícia Federal e os outros órgãos para os seus caprichos. A gente acabou de ver, nas redes sociais, uma reunião do pleno, do plenário do Supremo, onde cada um se elogiava e eles sorriam porque eram socialistas, fulano é comunista, fulano é padre, fulano é pastor. Isso não pega bem. Eu podia falar de um monte de assunto, mas eu quero, assim, especificamente, porque está na moda agora que a Polícia Federal indicia Jair Bolsonaro por causa das joias. Pelo amor de Deus, a Polícia Federal não merece isso. Lula, esse descondenado, ele foi embora arrotando, gente, pelo amor de Deus, que levou 11 contêineres de todas as coisas que ele fala. Ele fala, eu levei até trono da África, que o governo ganhou na África, porque o presente é do governo. Ele levou 11 contêineres. E aí, Tribunal de Contas? E aí, TCU? E aí, Polícia Federal? Esse cara pode falar o que quer. E está tudo certo. Não tem indiciamento para ele? Não tem investigação para ele? Agora, existe o Departamento de Perseguição de Jair Bolsonaro. Polícia Federal indicia Jair Bolsonaro. Agora, eu quero fazer uma linha do tempo, porque esses jornalistas da velha mídia de plantão, que estão aí sustentados para poder sustentar narrativas e mentiras, e eu espero que isso não seja verdade, antes de ser sabatinado, bater de porta em porta no Supremo, o senhor Gunner, que hoje é o Procurador-Geral, já havia saído uma matéria na Gazeta do Povo, dizendo que Jair Bolsonaro seria indiciado. E caberia a ele, se quisesse ser procurador, denunciar Jair Bolsonaro, pedir ao Supremo Tribunal Federal, então, que condenasse Jair Bolsonaro. Então, parece um script escrito lá atrás, e eu quero ver com vocês aqui, uma linha do tempo, que acho que essa linha do tempo foi produzida por esse departamento, que foi criado exatamente, Departamento de Perseguição a Jair Bolsonaro e Família. podia até ter uma sigla. Bom, vamos lá. Vou começar. Linha do tempo. Dia 5 de julho de 2018, Adélio se inscreve no clube de tiro de São José, em Santa Catarina, onde estava previsto Carlos Bolsonaro treinar, mas não compareceu. Quem passou essa informação para Adélio, que Carlos Bolsonaro estaria lá? Essa é a pergunta. Quem financiou Adélio para que ele estivesse lá? É a outra pergunta. E ele foi para lá para tentar, será, assassinar o Carlos Bolsonaro? Linha do tempo. No dia 6 de setembro de 2018, pela manhã, temos imagens de Adélio se aproximando de Carlos em Juiz de Fora, e não alcançou Carlos, porque entre 2 e 3 minutos, ali, por questão de segundos, o Carlos entrou num carro, e ele acabou não sendo alcançado pelo Adélio. Linha do tempo. No dia 6 de 2018, por volta de meio dia, Adélio esfaqueia Jair Bolsonaro. Adélio o bispo. Segundo os médicos da Santa Casa de Juiz de Fora, Jair Bolsonaro sobreviveu por milagre, além de outras ferramentas, não é? Que foram usadas. Os ferimentos de Jair Bolsonaro. A faca perfurou a sua veia mesentéria, ou seja, era para morrer. Ele é fruto de um milagre. Ainda na linha do tempo, dia 6 de setembro de 2018, alguém, deixa eu ver aqui, alguém entra na Câmara dos Deputados, se passando por Adélio, caso Adélio não fosse pego de fora, preso de juiz de fora, os assassinos teriam um árabe perfeito, porque ele teria passado pela Câmara dos Deputados. Linha do Tempo, dia 7 de 2018, feriado nacional, três advogados chegam imediatamente a juiz de fora para atender Adélio. um deles, em um avião particular. Chama-os de advogados samaritanos, mozinhos, que não cobram honorários. Questões humanitárias, né? São colocadas. E era para proteger Adélio, ou melhor, garantir que ele nada falasse sobre os mandantes. Mas tem coisas mais incríveis na linha do tempo. É instalado o inquérito, então, pela Polícia Federal, tendo o delegado Rodrigo Moraes como encarregado. A linha do tempo, a dona da pensão onde Adélio se hospedou, em juiz de fora, morreu poucas semanas depois do atentado da Jair Bolsonaro. Outro hóspede da pensão também morreu. Isso nos lembra um caso acontecido em Santo André. Vocês não acham, não? Não acham? O Brasil todo sabe de toda essa questão, ainda dentro da linha do tempo. Dentro da linha do tempo. Tempos depois, o delegado Rodrigo Moraes. Mesmo com todos esses indícios, ele conclui que Adélio agiu sozinho, um lobo solitário. Só que o tal lobo tinha informações privilegiadas de onde se encontravam pelo Brasil, Jair Bolsonaro e seus filhos. Mesmo desempregado, Adélio também viajava e se hospedava à casta de Jair e dos seus filhos. Linha do tempo, janeiro de 2023, Lula assume e nomeia para diretor-geral da Polícia Federal, seu amigo particular, delegado André. Ato contínuo? Vejam só, o deputado Rodrigo Moraes do caso Adélio, que disse que Adélio era lobo solitário. Aquele que nada apurou sobre a tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro é nomeado para mais uma importante diretoria a mais da PF e da inteligência. Vamos lá, linha do tempo. 11 de junho de 2024. Em operação, a PF concluiu que um dos advogados de Adélio, aquele samaritano, é, doutor Fernando Magalhães, também advoga e lava dinheiro para o PCC. Vamos lá, linha do tempo. Com o advogado de Adélio também foi apreendido uma aeronave, um Porsche e 200 milhões são bloqueados em sua conta. Seria isso coincidência? Seria isso coisa do acaso? Seria isso um filme, um roteiro de Hitchcock? Não, linha do tempo. Nunca tantos indícios foram desprezados numa investigação da Polícia Federal. Não pode ser uma simples coincidência. O delegado que nada fez para elucidar a facada pelo ex-militante do PSOL, Adélio, ser nomeado para a mais importante diretoria da PF. Linha do tempo. A diretoria de inteligência da PF segundo a mídia tem como missão única investigar Jair Bolsonaro. É um departamento de Jair Bolsonaro dentro da PF. Missão única segundo a mídia de investigar todos os processos demandados pelo Supremo entre outros baleia, leite condensado, presentes, cartão de vacinação, carpas, moedas no espelho d'água, móveis desaparecidos, cloroquina, golpe de festim, golpe sem arma, golpe sem butina, golpe sem apoio de uma grande potência bélica. É fascinante. Linha do tempo. Ela, no dia 17 de junho de 24, presos acusados de envolvimento em plano para sequestrar e matar Sérgio Moro são assassinados à facada dentro da penitenciária em presidente Venceslau São Paulo. Queima de arquivo. Por que Adélio está vivo até hoje? Um soldado do PCC não seria jamais, jamais abandonado, obviamente. Quem conhece, quem já ouviu falar, quem já estudou profundamente, aliás, como presidente da CPI do Narcotráfico, nós denunciamos no relatório de Moroni e Torga a chegada, o começo do PCC com o geraião que fundou junto com o Marcola. Adélio foi considerado portador de um transtorno delirante. Tudo o que porventura ele vier a falar não vale para a justiça. Ele está blindado pelo sistema, protegido pelo PCC e a PF, desculpe, com todo respeito, a Polícia Federal. Nada apura, exceto presentes, cartão de vacinação, golpe de Jair Bolsonaro e aí vai. Coisas que nunca deram em nada, já viraram de cabeça para baixo. Chega de tanta invenção. Mas segue a linha do tempo. O Ministério da Justiça determinou que fugas em presídios estão sob sigilo. Não se assustem se o Marcola aparecer na sua frente, viu? Você aí que é brasileiro e anda pelas ruas, pelos shoppings ou até pelas as ruas mais simples, dos bairros mais simples do Brasil ou os mais nobres, se ele aparecer na sua frente ou se adere, concluir seu serviço contra Jair Bolsonaro. Não se assuste. Não se assuste. Tudo em defesa da instituição e do Estado Democrático de Direito. Essa linha do tempo que eu acabei de fazer aqui agora pode me custar uma perseguição? Claro que pode me custar uma perseguição. O senador está atacando o Estado Democrático de Direito? Claro que essa frase pode vir. O senador está atacando a democracia ao fazer essa linha do tempo? Claro que isso pode vir. O senador é antidemocrático? Claro que isso pode vir. É golpista? Claro que isso pode vir. É terraplanista? Tudo isso pode vir. Mas é uma vergonha. Agora, o que a Gazeta do Povo trouxe quando o seu Gune foi indicado, aliás, eu o recebi no meu gabinete, em respeito ao senador Marcos Rogério, que falou, ele é meu professor, pediu para ser recebido, e eu recebi. Mas a velha mídia já dizia, se ele quiser ser procurador, ele vai ter que aceitar o indiciamento da Polícia Federal a Jair Bolsonaro e vai ter que denunciá-lo ao Supremo. Vamos ver se isso vai concretizar. Eu, da minha parte, por estar licenciado, mas antes que acabe o recesso, ou que comece o recesso, eu vou pedir a minha assessoria porque eu queria me encontrar com o senhor Gune que foi no meu gabinete pedir o meu voto e todas as colocações que fez foi de respeitador e cumpridor da Constituição Federal. eu vi um vídeo em uma fala de Kim do Paim que ele dizia que Jair Bolsonaro realmente falou isso, não se preocupe comigo, eu escolhi essa missão e normalmente quem tem missão e acredita na missão, me lembro que alguns vão achar um absurdo o que eu vou falar aqui, as pessoas seguiam Jesus por saber daquilo que Jesus falava sobre si, elas choravam e ele disse assim, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Me lembro de Josué quando as pessoas já estavam inquietas com tudo que vinha acontecendo e não via mais solução, não via mais saída e ele falou assim, olha, escolhei hoje a quem se vai porque eu e minha família seguiremos em frente, seguiremos o Senhor. Então quando Jair Bolsonaro diz, não se preocupe comigo, eu sei a missão que eu escolhi, nós sabemos, ele sabe a missão e realmente, mas a missão que você escolheu é a missão da maioria absoluta de brasileiros, é só ver, Jair, onde você chega, é só ver onde Lula chega, onde estão os eleitores de Lula, será que você disputou com pessoas ou você disputou com robôs? Ai, que crime que esse senador está cometendo falando essa loucura, moço, retira essa palavra, não retiro nada, não retiro nada, você não está sozinho, a missão que você escolheu foi o que o Brasil escolheu para ser, ter um país de paz onde bandido é bandido, onde o MST pare de invadir terra, ações criminosas contra pessoas simples que plantam com aqueles que produzem, que sustentam esse país, a balança comercial, e um time criminoso, uma organização criminosa, a nível de Hezbollah e Hamas, que é o MST, bom, também de quem eles são amigos, o Brasil quer nossas crianças livres na escola, respeitadas, não erotizadas, as nossas crianças estudando matemática e português e não com professores cheio de ideologia, sabe, ideologia de gênero, sabe, desconstrução moral da família brasileira, que tem a sua formação judaico-cristã, então esse povo todo que luta pela vida contra o aborto, contra o assassinato de crianças e que está indignada com esse Supremo Tribunal Federal, que manda no país, que manda prender e manda soltar, prende inocente e solta bandido, então, meu prezado presidente Jair Bolsonaro, como você diz, não se preocupe comigo, porque eu escolhi essa missão, todos nós escolhemos essa missão, eu sei que esse vídeo foi muito longo, mas eu queria que você passasse ele à frente, porque isso tudo é uma linha do tempo que eu tracei aqui, para que você pudesse entender um pouco, Deus abençoe o Brasil, Deus, a pátria, família e liberdade.